Olá pessoal, aqui é o Guilherme Flor Rodrigo e vamos para a Benfica e Liverpool, é as quartas de final da UEFA Champions League. Bora lá galera, hora da decisão da Funilano, só temos mais 8 equipes e lembrando que teremos todos os jogos das quartas de final da Champions por aqui, além de Benfica e Liverpool, hoje teremos Manchester City e Atlético de Madrid e amanhã Fidia Real e Bayern de Munique, além de Chelsea e Real Madrid. É a UEFA Champions League aí na sua reta final, vale-vaga na semifinal, Benfica que nas oitavas superou a equipe do Ajax, venceu por 3x2, já a equipe do Liverpool fez 2x1 na Internacional. E é isso aí pessoal, e o Benfica já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções das quartas de final da UEFA Champions League. E eu peço a todos que deixem aquele like para ajudar a divulgação daquela força aqui para o canal, também se inscreva, estamos aí em busca de chegar a 261 mil inscritos aqui no YouTube, vamos ver essa chegada, cortar bem para ali, chegar a 261 mil inscritos aqui no YouTube, então está pertinho, conta aí com a participação de cada um de vocês, confere aí, se inscreva, tamo junto galera, vamos dar uma força aqui para o nosso trabalho. E olha o Benfica chegando no cruzamento lá dentro, de bicicletas, palma, Alisson, que defesaça foi essa? Ia ser um golaço, mas tinha o goleiro da seleção brasileira por ali. Pessoal, também temos nossas outras redes sociais, temos aí nosso Instagram, nosso TikTok com mais conteúdo, para você curtir e acompanhar, tem link aqui na descrição. Vamos ver esse escanteio lá pela esquerda, o Benfica pressionando, jogando em casa, sabe da importância de fazer um bom resultado. Primeira trave, corta a zaga do Liverpool, vamos ver essa sobra, Grimaldo tocou para Rafa na movimentação, João Mário clareou, sobrou, bela bola, batida para o gol. Carimba a zaga ali no meio do caminho e a arbitragem para tudo e aponta impedimento. Aí a posição irregular, foi ali na passada. É, eu quero saber aí a sua opinião, quem você acha que são as quatro equipes que iriam avançar as semifinais da UEFA Champions League? Temos aí, Benfica e Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Vídia Real e Bayern de Munique, além de Chelsea e Real Madrid. Chelsea e Real Madrid que se enfrentaram na última temporada, o Chelsea garantiu a classificação à grande final. E olha essa escapada do Benfica aqui pela direita, tem Van Dijk que ficou pelo caminho, linha de fundo, toque para no meio e para o gol. GOOOOOOOL! Númerfica! Para fazer o primeiro no contra-ataque no capricho, o Van Dijk ficou por ali e não sabia se ia para cima, se ia na cobertura. O Matip também viu a bola passando, uma pancada sem chances para o Alisson. É, o Benfica saindo na frente. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo Ivo 18 você tem. Benfica 1, Liverpool 0. É, o Benfica jogando em casa. Muitos falavam que o Benfica não ia nem se classificar às oitavas de final. Lembrando que o Benfica estava naquele grupo difícil com o Barcelona. Olha o perigo, vamos ver essa cobertura. Gilberto, tem a marcação em cima, a Mané está pressionando. Tenta sair jogando por aqui o Benfica, complicado. Faz o lançamento lá na frente. Vamos, ajeitou, João Mário. Vamos ver essa escapada. E ficou pelo caminho. Olha o Muniz de novo, botou na frente e vai sair cara a cara com o Alisson para o gol. Salva, Alisson! Que defesaça! Vai trabalhando o goleiro do Liverpool, quase pinta o segundo gol. É, meus amigos, o Alisson vai mostrando o serviço. Eu perguntei no jogo do City, vocês podem conferir lá também, quem vocês acham que é o melhor goleiro brasileiro. Alisson Everton do Palmeiras ou Ederson do City? Deixa aí nos comentários o melhor goleiro do Brasil na Copa do Mundo. Em escanteio, o Benfica lá pela esquerda. Em Nunes pedindo, ele já gravou uma cabeçada para fora. Olha, ele está dando uma dor de cabeça gigantesca para a zaga do Liverpool. Aí o Johan Klopp, vendo ali a pressão que o Liverpool vem sofrendo nesse primeiro tempo. Van Dijk, toca para Fabinho. Vem distribuindo o jogo o Liverpool. Thiago, adiantou para Diogo Jota. Pode ser um grande lance, o Liverpool vem avançando, dominou. Abriu, bela bola para Mané. Chega bem para ali o Gilberto na cobertura. Rasga a zaga do Benfica. Já chegamos na marca de 30 minutos por enquanto. 1x0 para o Benfica. Vamos ver essa escapada. Vacilou por ali. Chega a firme Van Dijk na cobertura. Robertson domina, segura. Sai jogando a equipe com Thiago. Fabinho. Fabinho deu um tapa na frente. Henderson perdeu. Olha essa escapada do Benfica. O Liverpool está dando muito espaço. E é o Cebolinha para cima deles. Levou na linha de fundo e caprichar para fazer o segundo. Salvou. Incrível. Perdeu. É a pressão do Benfica. João Mário. Salva, Alisson. Gigante. Vai pegando tudo e um pouco mais. 1x0 para a equipe do Benfica. O tempo vai passando. O Benfica vai acumulando chances desperdiçadas. Já era para estar no mínimo aí. 1x0 para a equipe portuguesa. Lançamento lá na frente. Aí tentou ali buscar o Everton. Bola acaba escapando. É lateral para o Liverpool. Já cobrado. Salah. Tocou. Diogo Jota. Fabinho. Ele segura. Protege. Tem a marcação em cima. Vem descendo a equipe do Liverpool. O tapa na frente. Escapou bem. Henderson botou na frente. Procura espaço. Está com ela. Travou. Procura ali a jogada. O Liverpool levou dentro da área. Batida na trave. Direciona o Liverpool. Olha o gol. Segura o goleirão. Em arbitragem. Aponta a final. É isso aí galera. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Bem. Fica um. Liverpool. Zero. E é isso aí pessoal. E o Liverpool já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. O Liverpool precisa ir para cima. Para ir em busca do resultado. Vai perdendo. O jogo de ida. Lembrando que o jogo de volta acontece na semana que vem. E você também confere aqui no canal. Este meio de semana temos início da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco eu trago para vocês aí todos os jogos que você vai conferir por aqui. Vem trabalhando bem o Liverpool. O jogo Jota tocou para Fabinho. Protegeu. Tentou o tapa. Percebe também para ali a marcação. O Liverpool está muito exposto. Mas pressiona bastante essa saída de bola do Benfica. Vamos ver essa jogada. Henderson ganhou na boa. Belo tapa na frente. Vamos ver se chega. Sobrou para Mané. O voleio travado. A bola sobra aqui para Salah. Melhor para João Mário na cobertura. Ele pressiona essa saída de bola. O goleirão lança lá na frente. Grimaldo. Tentou adiantar. Falta bem Henderson ali na cobertura. E o Liverpool que vem trabalhando. Todo mundo no comando de ataque. Abriu. Bela bola para Thiago. Linha de fundo. É só tocar para fazer o gol de empate. Salvo. Goleirão que defesa. Era para fazer o gol de empate. Olha que pancada. A defesa que vale um gol. Vai manter na vantagem mínima a equipe do Benfica. Tem esse canteio lá pela esquerda. Teve uma alteração por aqui antes. Saiu o Ramos. Olha a bola lá dentro. Primeira trave. Corta a zaga do Benfica. Robertson na sobra. Mandou lá dentro. Fechou o Diogo Jota. Corta a zaga. Robertson dividiu mais uma. Sobrou a batida para o gol. 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 No Liverpool. Para deixar tudo igual. A pressão está gigantesca. O goleiro pegando tudo. Dessa vez não teve jeito. É Diogo Jota. Ele que foi herói. O Portugal fazendo gols importantes contra a Turquia, contra a Macedônia do Norte. E vai também ajudando o Liverpool na Champions League. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Benfica 1. Liverpool também 1. E vamos ver se o Benfica volta a ter aquele desempenho do primeiro tempo. Olha só o Bralisson. Chegou ali na dividida com o Nunes. Darwin Nunes. Ele que fez o gol da classificação contra o Ajax. Olha a bola lá dentro. Cortar bem para ali. Vamos ver essa sobra. Everton. Alexander Darnold. Sobrou. Jogada aqui pela esquerda. Cruzamento lá dentro. Sobe bem Alisson. Sobe bem. Sai jogando rapidinho o goleiro do Liverpool. Robertson. Tocou para Fabinho. Jogo Jota. Abriu. Bela bola para Salah. Vamos ver se ele chega. Salah já dominou. Encarando a marcação. Deixou todo mundo para trás. Tocou para Mané. Corta a zaga do Benfica. Fabinho voltou para Salah. Limpou bem. Levou na linha de fundo. Deixou a marcação. Olha a virada. Gol do Liverpool. Para fazer o vira que vira virou e que jogadaça do Salah. É o Liverpool buscando mais um título da Champions. Mais um título na sua história. O Salah limpou a jogada e falou faz. Faz Henderson. O capitão apareceu bem. Pegou firme na bola. O goleirão tentou salvar. Mas não teve jeito. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo Ime 18. Você tem. Benfica 1. Liverpool 2. A gente ainda comentava no primeiro tempo. O Benfica estava criando muitas chances. Chances de ampliar a vantagem. Mas estava pecando na finalização. O Alisson também fez várias defesas sensacionais. E o Liverpool vira o jogo por aqui. Será que cabe mais? E vem Sadio Mané encarando a marcação. Dividiu. Pediu falta. O arbitragem manda seguir o lance. Olha essa pressão na saída de bola. Quem avança é o Benfica. Clareou, limpou, sobrou. Brava bem por ali a zaga. Vamos ver essa sobra. Mané tocou para Fabinho. Ele tenta puxar esse contra-ataque. Mané tenta acelerar ali pela esquerda. Está difícil. Mas encarou a marcação do Gilberto. Tem Salah pedindo por aqui. Pintou o cruzamento. Salah tentou chegar. Mas não conseguiu. Tem um tapa para Alexander-Arnold. Arnold mandou lá dentro. Corta a zaga do Benfica. Benfica, Fabinho. É pressão total do Liverpool. Sadio Mané tem um tapa. Sobrou. Henderson ajeitou para Salah. Bravazeiro terceiro. Salve, goleirão. Grande defesa. Pressão total do Liverpool. É reta final por aqui. Aí mais uma alteração no Benfica. Lateral cobrado lá pela esquerda. Thiago tocou para Fabinho. Ele procura espaço. Henderson girou. Arriscou para o gol. Espalma o goleirão. É escanteio. É o Liverpool querendo aumentar a vantagem. O Liverpool que... Contra a Internacional. E venceu fora de casa por 2x0. O que foi fundamental. Para a classificação. Olha o cruzamento lá dentro. Subiu o Mané. Corta a zaga. Henderson vai ficar com essa sobra. É reta final por aqui. Thiago Jota se enrolou. E olha o contra-ataque do Benfica. E encara bem por aqui a marcação na velocidade. Bandai que tenta pegar por aqui na sobra. Segurou. Protegeu. Cruzamento lá dentro. Tirou a cabeçada para o gol. Só acompanha o Alisson. E apenas tiro de meta. Vai acabar o jogo. Alisson lança lá na frente. Arbitragem ainda vai dar o último lance. Não. Final de partida. Benfica 1. Liverpool 2.